Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Queria já agradecer a marca de 200 mil inscritos e agradecer a confiança de vocês aqui no canal. Só mostra aí que o trabalho está dando resultado e as informações estão gerando confiança. Agora, vamos lá. A educação, nesse exato momento no Brasil, o do sistema educacional, passa por uma reformulação de prioridades do governo federal. E a gente fala do ministro Weitraub, que está redirecionando as verbas do governo, tirando das universidades públicas e direcionando no ensino fundamental, o que é a verdadeira prioridade, o que sempre foi a prioridade do Jair Bolsonaro. E isso tem gerado muita revolta na esquerda. Porque as universidades brasileiras é o grande reduto, é o grande bastião, é o grande bunker da esquerda brasileira. As universidades ali, elas produzem verdadeiras anomalias que só servem para gerar militância. O próprio Bernardo Kisser fez um vídeo ontem, mostrando aí, foi até compartilhado pelo presidente, mostrando o tipo de produção acadêmica que o Brasil tem e a sua falta de relevância no mundo. E o Bernardo foi até lá, mostrou os dados. Mas, olhando superficialmente, qualquer um consegue enxergar isso. Basta ver que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. O Brasil não consegue, as universidades brasileiras não conseguem produzir algo decente há muito tempo. E as universidades brasileiras, ao mesmo tempo, estou falando aqui das universidades federais, elas sugam a maior parte do orçamento do MEC. Então, o filho do pobre que tem que estudar no colégio público, no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo nas creches, que é a coisa mais primária possível, ela fica mal atendida, tem um ensino de péssima qualidade, porque a maior parte da grana está indo para porcarias que são desenvolvidas nas universidades. Principalmente aí, quando o Bolsonaro falou do campo de ciências humanas, é cada aberração, é cada tese, inclusive lá no vídeo do Bernardo Kiss, ele mostra as teses mais absurdas possíveis. Tese de mestrado, falando de coisas que não acrescentam em nada para a sociedade, pelo contrário, retroage. Dessa forma, o ministro está sendo atacado, ele está mexendo num vespeiro que o antigo ministro Ricardo Vélez, pela sua falta de gestão, não conseguiu mexer. Ele até estava disposto a mexer nisso, mas devido à falta de organização, a própria traição com o Olavo de Carvalho acabou custando o seu cargo. Agora, o ministro Vélez, ele está decidido e já colocou em prática o corte de 30% das verbas das universidades, de três universidades públicas e de outros centros federais de ensino superior, que não estão mostrando para que é aquele orçamento. Só para vocês terem ideia aqui do que eu estou falando. Manda-se um exemplo bobo aqui. Mandou um milhão para a UFRJ, por exemplo. A UFRJ tem que mostrar de volta para o MEC com o que foi gasto aquele um milhão. E o que está acontecendo aí é que parte dessas verbas para bolsas e pesquisas não estão sendo demonstradas. E é por isso que o ministro foi lá e cortou a verba. Se você não consegue dizer para o governo, e no caso o dinheiro veio do governo, e você não consegue dizer para ele o motivo, o como você gastou aquilo ali, isso gera indício de fraude, indício de desvio. Então, nada mais justo do que tirar essa verba até que a universidade consiga provar para que aquilo está sendo gasto. Agora, o ministro já deixou claro que a prioridade do governo federal é cuidar das crianças, é parar de desenvolver analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem interpretar texto, pessoas que não conseguem fazer a tabuada. isso é nítido e notório. A pessoa mais leiga que você parar e conversar na rua, ela sabe que a universidade federal é composta, os seus alunos são de grande maioria de classe média alta, que estudaram em escolas particulares a vida inteira, tiveram um ensino de educação básica, um ensino de educação fundamental, de boa qualidade, paga, e vão pegar, e vão para a universidade pública, gastar o maior percentual do governo, o maior percentual do MEC, que é utilizado para a educação. Isso não está certo, não está justo. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro, estava explícito, que a nossa prioridade era a educação básica, a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme, porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. O que nós estamos trazendo em questionamento, não é interromper os cursos de graduação. Os recursos futuros vão ser direcionados para cursos de graduação, ou para a pré-escola, ou para a educação básica. Aqui eu trago uma informação para você, que vai pagar por tudo isso. Você que é o pagador de imposto. Um aluno numa graduação custa 30 mil reais por ano. Um aluno numa creche custa 3 mil reais por ano. Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer 10 crianças por uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes, e que hoje não tem creche para elas. O que você faria no meu lugar? E é isso aí que vai começar a ser alterado a partir do governo Bolsonaro. Então vamos cuidar das crianças e vamos cuidar dos nossos jovens, para que possamos ter pelo menos um ensino básico, pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Uma coisa muito clara, que já foi falada por outros pensadores aqui na internet, como Luiz Camargo, é o seguinte, a universidade, o próprio professor Olavo fala isso, ela não é para todo mundo mesmo. A universidade é para você, é uma etapa, ela está num nível acima, que não é para você encaixotar uma pessoa e mandar para o mercado de trabalho. Esse não é o objetivo das universidades. Esse não é o papel da universidade. A universidade vai muito além disso. O aprofundamento, a pesquisa, tudo aquilo que um universitário pode gerar para a sociedade. Não apenas criar cursos universitários, como esses politécnicos que existem, como em grandes universidades particulares, para fazer uma coisa encaixotada, cursos superiores de até dois anos, para você criar pessoas para o mercado de trabalho, que mais uma vez, elas vêm de um ensino básico, de um ensino fundamental mal estruturado, então elas já chegam deficitárias na universidade, fazem uma universidade meia boca e vão para o mercado de trabalho serem profissionais meia boca. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. E quando você mexe no dinheiro do comunista, no dinheiro da esquerda, que é o que permeia ali nas universidades federais, aí eles começam a gritar e fazer campanha de desinformação. Então você que está me assistindo aí, você que está me assistindo, com certeza é politizado, é uma pessoa que acompanha a política. Então é importante passar essa mensagem para as demais pessoas que não são ligadas em política. Porque é uma forma de você desgastar um projeto de país. Então quando o governo está pensando aqui em reformular, em criar um novo ensino fundamental, um ensino básico de qualidade, direcionar verba, criar mais vagas de creches e desenvolvimento no ensino básico, a mídia, a Folha de São Paulo e grandes veículos de comunicação, que não é só a Folha de São Paulo não, que a Folha de São Paulo já é desacreditada por si só. Mas a mídia como um todo, ela vai começar a bater no governo, dando a entender que o governo ignora a educação, quando não é verdade. Está cortando dinheiro de universidade que não está produzindo para direcionar para o setor básico que está fabricando analfabetos funcionais. Então você tem que passar essa mensagem para as pessoas que não estão tão ligadas em política assim. É muito importante. Inclusive chegaram a atacar o ministro de maneira vergonhosa. Quando faltam argumentos, tem que partir para o ataque pessoal. Vazaram o boletim do ministro Weitraubo quando ele era aluno na USP e nesse boletim mostra um baixo desempenho dele como aluno. Está circulando na internet o meu boletim do primeiro ano e meio meu na faculdade, os primeiros três semestres, a USP. Eu era muito jovem, entrei na faculdade na USP com 17 anos e esse primeiro ano e meio meu foi um inferno. Como esse boletim foi obtido, é ilegal, não tinha acesso, mas ele não é fake news, é verdade. Esse primeiro ano e meio meus pais se separaram, teve o plano Collor, minha família desmanchou, eu tive depressão e eu sofri um acidente horroroso que eu tive que colocar parafuso no braço. Eu fiquei seis meses sem poder escrever e só teve um professor que me deixou fazer prova oral. Está aqui a cicatriz, 15 centímetros. Agora resta saber aí quem foi que vazou o boletim da USP, porque isso aí é ilegal. Então é importante que você compartilhe aí essa mensagem de alerta sobre essa guerra no campo da educação. Conto com vocês aí, mais uma vez obrigado a quantidade de inscritos e se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.